E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal FG Play BR com Sirius Sam BR no Coop Bay Day 2. Fala Sam! Fala galera do YouTube, Sirius Sam aqui com vocês e vamos mandar bala de novo nesses policiais aí, o Swash, tudo que quer mandar, pode mandar. É nóis, vamos lá. Vou mandar um abraço aqui para os nossos inscritos e pelo feed. O feedback está muito bom, cara. Muito bom. A galera está gostando, sempre pedindo mais. A gente está fazendo o nosso melhor, né galera? Estamos tendo um bom feed, muito bom. Estamos gostando bastante da nossa galera que está acompanhando o canal e pedindo mais. Muito obrigado galera pelos likes e favoritos aí. Isso nos dá mais força. Valeu mesmo. Se você gostar do trabalho aí, inscreva-se nos canais. Vejam os dois, se inscrevam e ajudam na divulgação. Beleza? Vamos continuar. Ué, não fizemos essa missão, cara? Não, essa aqui nós acho que nós não fizemos não. Essa é do banco. Vamos entrar pela porta normal? Não, tem um guarda aqui, cara. Ai, sai, sai, sai. Tem que ser pelos fundos, Sam. Eu entrei. Ele te viu não? Não. O Dallas e o Rockstone ficam só lá dentro, escondidinho. Tem que pegar uma mochila aí. Mochila? Que bom, a gente entra até nos fundos do banco e eles nem reparam. Cadê a mochila? Tá lá fora, cara. Aqui, ó. Ah, já pegou. Vamos lá, vamos lá. Ah, agora o bicho vai pegar, hein. Pegou a mochila, cara. Vamos pegar a madeira lá fora pra tampar as paradas aqui? Tampar, fica dois segundos esse negócio. On the ground, bitches. Tem um cara aqui, tem um cara aqui. Sai daí, rapaz. Fizemos merda, né, cara? Vamos perder tempo aí. A polícia já jogou. Abriu uma porta. Coloquei uma furadeira aqui numa porta. Tem um... Tem alguma... O que que eu posso usar pra fazer? Vamos lá... Nossa, velho. Cadê os caras? Ah, ele ali, ó. Bora. Ah, eu já tinha feito essa missão sozinho por isso. Mas tá bom, tá bom, tá bom. Tá legal, com você é melhor, cara. Olha, tá cheio de grana aqui na mesa, olha. Que travada, cara. Deu aqui. O bicho tá pegando ali. Eu tô catando dinheiro aqui na mesa, ó. Ah, sai do cofre. A gente tem que abrir o cofre. Nós até jogamos ela brincando no dia que lançou o game. É. Só que nós falecemos no jogo. Ai, meu Deus. É muito sensacional o foco, não. Vou pegar madeira que vou tampar uma janela. Peguei uma madeirinha. Nossa, mãe. O rosto quase morre aqui fora, cara. Caraca, cara. O que que ele veio fazer atrás de mim? Esse rosto. Uns três minutos, né? 120, 124 minutos. Caraca, cara. De vez em quando você pega uma bala perdida, né, cara? Bala perdida é a que mais tem pra gente aqui, cara. Nossa, chegou suave, cara. Tem um iPhone aqui em sua mesa, ó. É merda, né? Atirei. O que que o civil veio fazer na janela, hein, cara? Se eu vi, atirei, cara. Não quis nem saber. Essa SWAT, ela tem colete até na cabeça, cara. Você acerta o headshot nele, eles não morrem. Ih, parou a máquina. Tô arrumando, tô arrumando. A outra de fundo parou. Tô arrumando, tô arrumando. Esquenta lá. Puxa, 25 minutos, cara. Essa música que tô colocando nas minhas lives, cara. Muito boa. Opa, entrou, entrou um. Chupa que é de uva, policial bandido. O policial bandido. Ah, policial que é o bandido, né? Não é o contrário, não. Ali, um ali, ó. Ó, o head. Eu preciso urgentemente ganhar uma máscara, meu Deus. Vamos completar essa missão pra me ganhar uma máscara. A ideia é sua, né, cara? Eu tô com dó de mim, cara. Eu fiz alguma cagada lá que eu perdi minha máscara. Acho que eu vendi ela. Se você vendeu, você pode comprar, né, cara? Pois é, mas eu não consigo comprar máscara alguma. Não tem máscara pra vender. Levando tiro aqui. É muito estranho. Ah, aqui tem uma porta. Ah, não. Não vamos abrir essa porta. Pulou, entrou, entrou, entrou. Entrou pela janela. Corre. Que salva bandido. Deita no chão, cara. Amarra esses caras aí, cara. Nossa, mãe. Grande do céu. A gente toma uns tiros aqui que... Até cega, gente. Tá passei, gente, voando no arco. Acabou minha bala. Prevai ele pra onde, maluco? Ai, ai. Hum. Coloquei munição aqui atrás. Pra quem quiser. Roxton, cubra-me. Tá pegando, hein? Tu viu que tem uns botãozinhos aqui atrás? Onde? Caiu, caiu, Dallas. Vai na minha frente, cara. Pô, o Roxton não tá entrando na minha frente. Tô querendo salvar meu amigo Dallas. Ah, vou cair também. Tem que salvar o Dallas, galera. Vamos, gente. Salvar o Dallas. Sem mira. Aê. Salva o Dallas que eu corro. Já era, cara. Dá cobertura que tô arrumando a... Furadeira aqui. Demorando demais pra abrir essa máquina. Caraca. É demorando mesmo, cara. Essa missão é very hard? Não. Normal. Ó. O maluco do Sirius Sampo suicida pra lá pra fora. Vou pegar balas, cara. Então vamos combater com ele. Vamos botar, vamos botar. Peguei as balas já. Vamos cercar os policiais aqui na rua? É, cercado. Vai ser cercado bem legal aqui. Quando eles entrarem pelas costas. Ah, um aqui, ó. Entrou um aí. Ih, eles tão na máquina, Sampo. Chega, cara. Chega aqui. Chega aqui. Aqui não, violão. Aqui queimando é o Zé pequeno, mano. O Zé grande. 40 segundos. É nóis. Vamos pegar din-din pra gente fugir. Brincadeira, né, cara? Ai, ai, ai. Vamos controlando pelas costas. Que bom. Vou botar energia. Tu quer energia? Aqui, ó. Eu tenho alguns suprimentos médicos aqui. 14 segundos. E a outra maquininha? Já era, né? Abriu. Tinha um guarda lá dentro, comecei a atirar em mim. Segou helicóptero, ó. Agora é só atirar mesmo, cara. Só atirar mesmo, cara. Só atirar mesmo, cara. Sua atirar mesmo. Ah, Ruf, Ruf, Ruf! Ruf, 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 cara, Ruf! Aqui eles estão. O que você vai fazer lá em cima, Sam? Estão aqui, cara. Já vão sair? Não, eles estão aqui, cara. Eu vou jogar, vamos jogar gás aí. E aí, enquanto isso, todo mundo vem pra cima e deixa eu descoberto lá dentro. Tá aberto. Cubra-me, cubra-me. Ah, de novo. Mais um parado aqui, cara. Peguei a bala. Sniper? Cadê eles? Escutou? Sniper som aí, bem alto. Pra cima do teu teriado aí. E aí, jogou gás. Jogou. Fiquei tonto aqui, não consegui acertar nenhuma bala nele. Dallas e Dodge. Tá cheio, tá cheio, tá cheio, tá cheio, tá cheio. Socorro! Você vai entrar no gás também, maluco? Vou subir lá pra ver como desliga esse gás aí. Vamos salvar o doidão lá, o Dallas? Já levantou, cara. A maquininha aqui falta 116 segundos. Cara, caiu e ficou. Como que a gente tira o gás, hein? Ih, a maquininha parou. Tô arrumando, tô arrumando, tô arrumando. Cubra-me, cubra-me. Esse jogo é muito sensacional. Gostei muito, viu? Esse P&D 2 aqui. Nossa, é isso. Ai, meu Deus, vou cair, cara. Cara, tem muito recall, cara. Nossa, eu fiquei surdaço, cara. Cara, morrendo e me matando, cara. Sabe o que que eu fui fazer, cara? Você vai rir de mim. Sabe o que que eu fui fazer? Foi no ar-condicionado pegar Scrap Metal. Achei que eu tava no 7 Days to Die. 7 Days to Die, pra quem não conhece, é o Minecraft 3D. HB. Nossa, é só um minuto, cara. Que isso? Um minuto. Um minuto de tensidão. Um minuto de tensão. Um minuto de tiro. Arruma, 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 arruma. Ah, matei um civil, cara. Puta merda. O que que aquele civil tava fazendo no meio do tiroteio ali, aquele retardado? É igual que aconteceu comigo? Ah. Tanto lugar pra ele andar, ele foi andar logo ali, onde tava rolando o tiroteio. Depois vai ter muita DLC, né, cara, nesse jogo. Vai. Aí, aí, cadê você? Tô aqui fora. Não, tô falando desses malucos aí. Au, au. Objetivo, hein? Entraram, entraram, entraram. Desgraçados. Apareceu pra nós aqui o objetivo. Remember? Nossa, eu dei de cara com eles aqui e caí, cara. Puta merda, velho. Atira, 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 atira. Me mataram. Ah, mataram. You were better. Nossa, que sorte. Tô vivo. Uhul. Abriu. Ah, nós vamos ter que procurar cofre por cofre. Puta merda, cara. Nossa, e demora abrir esses cofrinhos, viu? Tomara que o Roston e o Dallas ficam cobrindo a gente, né? Que que é isso, cara? Demora pra abrir. Crisola pra uma serradeira, né, velho? 2.500 que eu peguei. Porra. Não, demora demais, cara. Nós temos que procurar o... Ah, cumpre aí enquanto... Não abre. Levando o tiro, levando o tiro. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Abre, 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 abre. Abre. Nossa senhora. Tô achando só joia. Tem bala. Tem bala. Cai aí, cai aí, cai aí. O camper aqui, cara. Desgraçado. Vai que eu tô dando cobertura, vai. Oh, não. Vou ter que abrir um por um? Nossa. Quantos mil eu tenho que pegar? Ah, não é possível, cara. Não é possível, meu Deus. Ajuda, ajuda, ajuda. Deus ajudando a roubar. Esse é bom. Ainda bem que isso aqui é só uma mera ficção, né, galera? Nossa, velho. Tem mais... Já peguei... Já abri três cofres e não achei nada, cara. Eu vou colocar fumaça aí, toma cuidado. Tô escutando eles falando... Bota a máscara, bota a máscara. Joga fumaça, joga fumaça. Meu Deus do céu. Mais mil e quinhentos. Dez mil, achei. Agora é gozar, hein? Agora negociou vai já, cara. Vai já. Vamos vai já. O camper, 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 camper. Já subi, hein? Ah, tem um sniper ali, cara. Não é pra subir não, cara. Tá mandando subir, cara. Não é pra subir, cara. É pra fugir. Obrigado, brother. É pra subir? Não. Caraca, é do outro lado, do outro lado, cara. Sem balas, cara. Sem balas. Ah, cair não, cara. Pelo amor de Deus. Vamos salvar a VZ. Nós temos que fugir, cara. Nossa, meu. Não é possível, cara. Cadê meus amigos? O Dawes? O Dallas? Me ajuda, Dallas. Nossa, tem muito policial chegando aí, Sam. É que tu levanta, ó. Nós somos dois levantando você. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Chega na vó, chega na vó, chega na vó. Eee, escondemos. Uh! Nooo! Deixa eu ir, galera. Mais uma missão completada aqui pela dupla maluca. Isso aí, meu povo. Quem gostou aí, por favor, deixe nos comentários, like e o seu feedback. É muito importante pra nós. Valeu, falou. Falou, falou. Falou, falou. 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 Bom, vamos lá.